Música Eu vou e pego ao limão, enquanto pega ao limão, e pego na qua de cansação E ban, e ban, e ban, e ban, e ban, e ban, e ban o canal que tá falando aqui de novo para você interessante um assunto que tá vai rolar no carnaval todo depois conta aí que eu errei né coisa assim que nós vamos falar é do faz Kama Saki né o cara estourado do momento pancada meu amigo né meu amigo Faís depois eu vou mostrar esse vídeo para ele então você tá vendo o canal daquele like gostoso escreve no meu canal que está aqui e vamos para o vídeo aí você sabe né que é um cara estourado para focar você me pergunta se foi da noite para o dia não foi ó faz tempo meu amigo agora o cara tá indo para cima para baixo tá comendo pizza de graça o cara tá ganhando tênis varanaceira de graça o cara vai tocar em cima e a música do trio e a música que é a sensação do carnaval essa daí nós vamos escutar agora vai o que foi que eu lhe fiz estou aqui para ser feliz o seu coração ficou no meu marcado a cicatriz é mãe eu fui pegar um limão enquanto eu fui pegar um limão eu pegar uma pá de canção e aí o pessoal tão perguntando meus história qualquer coisa pode entrar no meu Instagram Kelvin lá entra lá Instagram aí você também assim que eu vou falar que tá esquecendo aqui e aí sim 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 é a expectativa do Zé Pereira rapaz nós sabemos que quando o pessoal depois que toma uma fica todo mundo bonito porque me perguntaram quem era que era feio quem era que era bonito você vai dar mais gente senão e minha amiga depois que o pessoal tá bebo um dois três vai vamos nessa vamos no clima aí ó todo mundo eu só balanço acompanha meu balé pro lado pro outro olha só e aí deixa eu te falar a carreira de ver o exame eu tô positivo vai ter que nas eu vou bom tá valeu puxa o meu canal pra não tá aí e 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 aí